A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que temos aqui? Uma Vila Piscatória Fabulosa A Ericeira O que é que nós inventámos? Criámos um festival na Ericeira Mundo Música que vai acontecer dia 27, 28 e 29 de Abril na Ericeira Isto é aquilo que me traz aqui a falar convosco que é a minha paixão, música, Ericeira e então queremos ter na Ericeira um festival que se possa é um embrião este ano possa nascer e criar um festival que venha a ser grande A nossa proposta para este ano foi trazer FAD obviamente de Portugal músicas do mundo FAD é uma das que está agora na moda vamos fazer um concerto da Liana Liana é uma artista que já é conhecida principalmente no estrangeiro em Portugal foi conhecida há mais anos atrás gostamos também de trabalhar uma agência Mendeliana vamos relançá-la este ano com o lançamento de um disco Vamos ter Gipsy Jaws no dia 28 de Abril um estilo criado por Django Reinhardt em Paris, nas boates francesas ou seja, vamos ter um swing para dançar e dia 29 vamos ter Chapman and Stick também no auditório da Casa da Cultura de Ericeira o Chapman and Stick é um instrumento inventado nos anos 80 nos Estados Unidos da América é um instrumento que possibilita fazer um One Man Show ou seja, o Rodrigo Sarrão sozinho consegue fazer um concerto fantástico e é o único músico profissional português a tocar este instrumento queremos convidar-vos a vir até o nosso festival conhecer a nossa oferta portanto, para nós, Ericeira aqui é tudo e como queremos que este festival cresça todos os anos e cada vez mais Aplausos 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 Obrigado.